Olá, seguidores! Tudo bem com vocês? Então, vou estar dando uma dica hoje como vocês fazerem um vaso desse aqui, tá? Ó, ele é só encaixar. Então, assim, gente, pra fazer esse vaso aqui, vou ensinar vocês a fazer aqui nesse pneu. Vou marcar com a tinta, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó, cortar ele aqui. E aí, nessa parte, ó. Todinha vocês cortam. Aí aqui, vocês vêm e fazem isso aqui, ó. Aí corta aqui. Aqui também é a mesma coisa. Eu não vou cortar, pessoal, porque dá muito trabalho e eu já tenho esses cortados. Esses aqui eu vou pôr na minha parede. Corta aqui, né? Corta aqui. Aqui é o local mais difícil que tem pra cortar. Tá? Aqui e aqui é molinho, que não tem arame. Você corta no lugar que não tem arame. Aí depois você parte aqui no meio, ó. Que é pra dividir essas duas partes aqui. Aí você vai tirar essa parte aqui do meio, né? Vai ficar aqui. Aí depois você só dobra, parte um no meio aqui e você vira pra dentro. Gente, não repara se não tá com teca, tá? Tudo que conta, tá? Aí, gente, pra fazer desse aqui, ó. Os outros que já tá pintadinho, ó. Acabei de pintar. Já coloquei as plantas, ó. Aí esse aqui é mais fácil. Esse aqui você corta todo. Corta aqui, ó. Chega aqui, você tira toda essa parte do pneu aqui, ó. Corta tudinho aqui, né? Tira essa parte aqui todinha fora, ó. Toda essa parte do pneu você tira. Vai ficar só esse aqui que vai ser a alça. E aqui vai ficar a cesta, tá? Aí eu vou dar uma dica também como você pintar. Você passa, tinta a base d'água todinha no seu pneu. Eu dei só uma limpadinha com o pano, pessoal. Porque eu já tinha lavado ele. Aí só tava uma poeirinha e não desencardiu mais. Então, pra passar a tinta, né? Não tem necessidade de tá lavando tanto. Aí você espera secar. Vem com a tinta spray. Vou tá mostrando aqui no outro. Então, pessoal, aí você vem com a tinta spray, né? Passa em todo o pneu. Esse aqui eu vou colocar no muro. Então, pessoal, aí terminei de passar aqui já o amarelo, né? Ele fica assim mesmo, meio transparente. Quando secar, ele muda de cor. Aí aqui eu vou fazer uns detalhezinhos com laranja. Faz do jeito que você quiser, de bolinha. Se quiser também, né? Só pinta de amarelo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, assim, se vocês gostaram, dá um joinha aí no vídeo. Esqueci de falar, esse aqui eu coloquei uns pezinhos, olha, de tampinha de garrafa pet. Depois eu vou pintar. Aí você pode deixar ele em pézinho no chão. E esse aqui eu vou espendurar na varanda. O outro também, essa mambaia tá um pouquinho murcha, né? Porque eu transplantei ela agorinha. Então, assim, obrigado a todos. Obrigado pelo carinho de cada um. Beijão a todos vocês, seguidores. Tchau!